E aí gente, beleza? Aqui é o Walker. Eu não sei se vai dar pra captar muito bem minha voz e como que tá sendo. Mas agora é 6 horas e 42 da manhã. Vou tentar ir por Anime Friends dia 19 pra ver o show do Detonator. Então vamos ver como que vai ser. Acho que não vai dar pra gravar no metrô porque tem horário de pico, né? Então vai ser meio cheio, mas assim que eu sair da Karangiru ali eu começo a gravar. Então até lá. Pronto, gente. Eu cheguei aqui, já vai fazer umas boas horas e eu não gravei depois que eu sair de casa. É, eu gravei antes de sair de casa. Eu tô aqui deitado no colo da minha namorada porque eu tô cansado. E só pra vocês terem noção, eu não sei nem se vai dar pra eu me ouvir, né? Porque é um saco isso aqui. Mas... É, não tem uns cosplayers muito bons, tipo... A gente viu o Inuyasha aqui que, meu Deus, ele era gordo. Eu não sei se eu vou querer tirar foto com ele, mas se tiver foto com ele eu mostro pra vocês. Ele tá muito feio, né? Enfim. Vai, o vento. Agora é umas 11 e pouco, eu acho. Não. É, agora é uma hora e meia. Uma e meia. E ainda vai demorar muito pro show do Detonator, então... É bem provável que eu comece... Ah, folha. Malditos pokémons. Enfim. Comece a gravar perto do show, então... Ahn... É isso aí. Será que eu mostro as coisas agora? Deixa eu avançar em casa. Não, vou mostrar o que eu comprei agora porque em casa eu vou estar cansado. Porque eu cheguei aqui bem cedo e... Eu vou sair aqui meio tarde, então... Eu vou levantar. Tá, eu não vou levantar não, porque ela não quer que eu levante. Tá? Então... Já já eu volto. Ah, voltei. Uma mão. Em mim. Ó. Ó, tia, que fofo. Enfim. Vou mostrar uma coisa que eu comprei. Olha só, não sou forever alone, não é minha mão. Só se tivesse três mãos e uma pintada. De esmalte, mas eu não tenho. Tá caindo folhas. Então deixa eu mostrar, deixa eu levantar. Minha mochila. Bom. Segura, por favor. É. É, obrigado. Obrigado. Eu comprei uma bandana do Naruto, mas que eu queria tipo há uns três anos. Aí eu falei, ah, né? E eu não tô achando ela. É. Muito salgadinho, muita besteira, que eu nem comi ainda. E, ha, achei a bandana. Não. É, tá meio zoado, mas... Eu nem abri ainda, é uma bandana de Konoha preta. E olha só, eu tô gravando. Tô com as duas mãos, isso é muito bom. Enfim. Ah, essa bandana foi 15 reais e... Eu sei que o pano não deve ser muito bom, mas... Enfim, né? Tá realizando um sonho meu aqui agora. Ela tá meio torta, mas... Ó, tá caindo folha em mim, meu Deus. Eu vou colocar esse negócio e aí já já eu mostro pra vocês. Então, ficou assim. É. Podia dar um negócio meio de Hinata, né? Que quando ela coloca aqui fica um negócio mó bonitinho, mas... E foi. Enfim. Eu não sei se tá bom. Mas também notei muito que não tá bom. Tá, ela fez um gesto negativo ali. Mas, tudo bem, então. Tem umas pessoas olhando pra mim enquanto eu gravo, mas tem tanto retardado aqui que eu me sinto normal, né? Então... É, mostra os retornados, por favor. Nossa, olha as músicas tocando. É, não dá zoom. Porque... Tá zoado. Mas, enfim. É. É isso aí. Então, depois eu volto. Estamos aqui perto do show, do Detonator. Vai estar passando uma música do Sassi dele. Eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir muito bem. Essa música é muito brisa. E vai estar na descrição o link pra vocês ouvirem ela. Que é estranho. E... Eu não mostrei muito o que tem no AF, mas também eu quero que se lasque. Porque... Eu não sei, eu não quis. E... Assim que começar o show, eu mostro algumas coisas pra vocês. Estão acesos o tempo todo? Vamos gravar um novo clipe do Detonator. Para isso, eu quero chamar o meu amigo, baixista do Angra, Felipe André Lali. Vem pra cá, Felipe. Vem pra cá, Felipe. O pessoal gosta de você, rapaz. É o seguinte, o Felipe tocou nessa música juntamente com o Rafael Bittencourt do Angra. E essa música fala sobre um novo conceito. Aqui no Brasil, nós somos todos chamados de handbangers, certo? Mas é o seguinte, os handbangers, na verdade, moram nos Estados Unidos. E uma vez eu fui nos Estados Unidos e me trataram muito mal. Fiquei puto, me trataram mal, me trataram, não gostei. E agora que eu estou morando no Brasil, eu tirei essa conclusão. Se quem nasce no Brasil é brasileiro, quem cresce no metal é o quê? Se quem nasce no Brasil é brasileiro, quem cresce no metal é o quê? Eu sou metaleiro! E agora que eu estou morando no Brasil, eu estou morando no Brasil. E agora que eu estou morando no Brasil, eu estou morando no Brasil, eu estou morando no Brasil. Eu estou morando no Brasil, eu estou morando no Brasil, eu estou morando no Brasil. Falei o povão, voltando do metrô agora. E também, estou aqui. Teve o show do Detonator agora e foi zoado porque nenhuma música do Massacration praticamente foi passada. Tocaram duas, depois tocaram mais uma porque pediram. Mas, enfim, assim que cheguei em casa eu falo mais. Em casa. E é assim que eu chego do Anime Friends. O vídeo não foi muito bom, mas lasque-se. Tô cansado, cara. Tô morto. Se bem que eu não fiz quase nada hoje, né? Fiquei a maioria do tempo sentado, mas eu tô muito cansado. Só vou dar uma arrumada aqui e aí já volto. Ha! E é com essa bandana que eu nunca perderia a minha virgindade. Coisa de virgindade, né? Usa essas coisas. Por isso que eu vou tirar essa merda agora. E pior que essa bosta, essa merda corta, velho. Eu cortei meu dedo aqui, ó. Essa bosta aqui. Quinze conto nessa bandana. Se bem que eu queria ela há uns três anos, né? Eu fui comprar agora só, mas... Lasque-se. Nossa, eu tô morto. Tipo, muito morto. Eu tava vendo os vídeos, né? Antes de começar a gravar esse. Eu percebi que meu olho ficou muito verde. Ficou muito verde na gravação. Ele é daquele jeito, mas normalmente nos vídeos que vocês veem, assim, não tem tanta claridade e não dá pra ver direito. Sem querer me gabar, né? Enfim, vamos lá falar do que interessa, né? Eita, nós peguei o botão errado pra mostrar pra vocês. Agora sim. Olha só. Eu comprei dois botons. Um da Yuno e o Yuki. Mirai Nikki. Esse aqui eu comprei pra Miruman. Ela tem nove anos e curte anime. Curtiu bastante. Ela chorou vendo Mirai Nikki. E ela não sabe ler. Não, ela sabe, só que ela não consegue acompanhar, sabe? Ela chorou vendo Mirai Nikki. Eu vi com ela, passei dois dias vendo e a gente terminou Mirai Nikki. E ela chorou. Mas é triste. Enfim. Eu comprei o Jake também. Olha só. Adventure Time. Ou Hora de Aventura pra vocês, né? O que mais? Eu ganhei isso aqui de uma moça com roupa colada da Level Up lá. É normal isso, né? Eu não sei que merda é essa aqui. Parece que é um jogo da Level Up chamado Assault Fire. E tem um cupom de premiação e acho que umas figurinhas aqui. Mas eu não jogo e então... Tipo, lasca, sabe? E eu comprei três mangás, certo? Que eram que eu... Não é que eu queria. Eu olhei lá e falei assim... Ah, da hora, né? Então, olha só. One Piece. Primeira edição. Eu não abri e não pretendo abrir isso daqui. Porque eu vou guardar. Porque logo mais, né? Pode me render uma grana isso aqui. A primeira edição de Dragon Ball. Dessa nova, né? Que tá saindo agora. Mas mesmo assim eu achei muito foda. E eu já tava babando com essa edição, né? E também, Cold Gears. Que eu nunca vi. E falaram que é bom. Então, eu falei... Ah, já que tinha um primeiro lá. Eu não achei na internet pra comprar. Então, eu falei... Meu, deve ser fodão, tá ligado? Então, eu comprei Cold Gears. A primeira edição. E vamos ver. Vamos ver se é bom esses três, né? E foi... Esses três só. Não comprei muita coisa. Porque, né? O dinheiro não dá fogo nisso. Em vida de pessoas pobres. Enfim... Eu esperava mais do show do Detonator. Foi até que da hora. Só que, tipo assim... Você tá acostumado com músicas dele do Massacration, né? E aí ele vai lançar um disco... Um disco novo. Um CD novo aí falando do folclore do Brasil. É engraçado. Só que, meu... Você quer ouvir The Bull, né? Você vai querer ouvir The Mami, tipo, Evil Papagali. Tanto que ele tocou Evil Papagali. Ele tocou Metal Bull Citation, né? Que foi a equipe de Jiron. E ele tocou Metal Is The Law. Porque ele tinha que tocar, né? Ele sempre começa os shows assim. Faltou. Pra mim, ele tinha que tocar no mínimo The Bull. E Let's Ride To The Metal Land. Infelizmente, ele não tocou. E, tipo... Sei lá, né? Fusei no show dele e não ouvi essas coisas. Pra mim, pelo menos, foi como se eu não tivesse ido. Minha namorada não tava passando muito bem na hora do show. Então a gente ficou um pouco mais pra trás ali. Tanto que eu nem gravei muito o show dele. Eu tava vendo. Só que... Tipo... Eu nem fiquei triste por isso. Porque... Nossa, se começasse a tocar as músicas, né? Do Massacration. É assim. Eu ia querer ir lá pra frente e tal. Dar uma de louco, né? Bater a cabeça nos outros. Só que, meu... Sei lá. As músicas novas e tal. Eu não tô acostumado. Eu não... Eu não curti muito, né? Pelo menos porque... Bem... Coisas novas, normalmente, a gente estranha, né? Então eu fiquei lá. Ela tava no meu colo. Enquanto tinha, tipo... Muita gente lá na frente. A gente tava lá bem no fundo sentado. Porque o lugar lá era enorme. Nossa, era muito grande. Muito grande mesmo. Tinha até um porta-avião. Porta-avião, ó. Uma pista de avião lá. Só pra você ver o porte, né? Do lugar. Foi lá... Descendo no Carandiru. Perto da estação Carandiru, né? Em São Paulo mesmo. No campo de Marte. Enorme. A gente, tipo... Chegou lá, era oito horas. Oito e pouco. E a gente pegou uma fila. A fila, tipo... Meio que demorou pra andar. E foi bizarro. Meu, cada cosplay... Nossa, muitos cosplays estranhos, na moral. Eu vi, tipo assim, né? Minha namorada até me bateu. Mas eu tive que fazer isso. A gente tava na fila pra comprar ingresso, né? Que a gente não tinha comprado. Tanto que a gente chegou até mais cedo. Vindo, assim, uma... Puta... Como que é o nome? Calma aí, gente. Rei Miyamoto. Essa menina aqui, ó. Do... High School of the Dead. E tanto que já saiu a segunda edição dessa daqui. Isso que eu tava sem dinheiro pra comprar. Mas eu vou comprar ainda. Porque é Coloredos. Perto das Coloredos. Não que eu queira ver isso, né? Me deixa eu arrumar essa aqui. Enfim... E eu quero a segunda edição. Mas... Aí eu vi a Rey, né? Ou Arei. Sei lá. Aí eu olhei assim e... Como se fosse sangue. Ela me olhou assim. Deu um soco. Deu um jab, né? Na minha barriga. Eu fiquei sem ar. Eu fiquei sem ar umas duas, três vezes, né? Nesse evento. De fazer essas besteirinhas, assim. Mas valeu a pena. E... É. Foi isso aí o evento. Aí depois acabou o show do Detonator. A gente foi embora. Ele fez muita, muita propaganda, né? Porque ele falou que MTV tava acabando e tal. Aí ele até lançou um livro, velho. Eu... Tipo... Ok, né? Ele lançou um livro. Mas foi da hora, assim... No geral, né? O Anime Friends. Porque... É bom pra aquelas pessoas que tem dinheiro, né? Se você quer gastar. Eu fiquei muito puto. Porque eu cheguei lá numa stand que tinha lá. E tinha a luva da Rukia, né? Do Bleach. Que quando... Eita, nossa. Que quando ela soca, assim, ó. Sai meio que o espírito da pessoa, sabe? Aí eu cheguei pra mulher, né? Porque minha mão é um pouquinho grande. Só olha o tamanho do negócio, né? Falei... Moça, eu posso ver, né? Se cabe, assim, na minha mão. Tem alguma outra? Ela... Não. Falei... Mas eu não posso pegar pra colocar? Ela... Não, acho que não. Ah, então vai tomar no seu rabo, né? Enfim... Eu acabei não pegando a luva. Eu peguei a bandana. Mas... O que eu queria mesmo era fazer... Tá. Eu não vou falar de quem eu queria fazer cosplay. Porque isso é uma coisa muito estranha, mas... É... Seria muito foda. Enfim... Eu vou ficando por aqui. Porque eu não tenho mais o que falar. Tô com sono e eu tenho que acordar cedo. Não teve vídeo na sexta. Porque, né? Eu tava no evento o dia todo. E... Sei lá, eu cansei também. Cansei, né? Porque nem ia dar pra pôr um vídeo. Espero que vocês tenham, pelo menos... Se divertido um pouco aí. E... Meu... A foto que vocês viram do Inuyash... Tá muito tensa. Muito tensa. Aquele cara tava muito feio. E, véio... Eu vi um link também. Nossa... O link gordo, assim... Nada a ver com ele. Ontem... Antes de... Antes de dormir... Eu resolvi tentar desenhar o Bruno Suter, né? Confundem ele com o Detonator. Mas ele não é o Detonator, tá? Eu não sei se vai focar. Mas... Eu tentei desenhar ele aqui. Não ficou bom. Pelo menos eu não... Eu não curti, né? E nem ficou parecido com o Detonator. Mas... Eu tentei. É. Então... É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí. Eu não sei se você gostou desse formato de vídeo. Mas... Dando, né? Saindo um pouco de casa. Que isso é coisas raras, né? Que eu mal faço. Mas... Quem sabe, né? Se vocês gostarem... E eu for para outros eventos, eu gravo mais. Então, é isso aí, gente. Valeu por tudo. Falou que eu tenho que dormir agora. Dormi lá. Cabe a bandana. Bandana de... Pessoas virgens. Falou, gente. Fui!